Pessoas que estão lá com um know-how muito grande em defesa civil e com isso o estado do Paraná nessa base de defesa civil está muito bem. O que nós precisamos agora é começar a mudar a cultura das pessoas para que ajudem eles mesmos a não serem vítimas dos desastres. Árvores que estão em cima de casa e quando vem o vento ela vai me derrubar a casa. Residências que estão sendo colocadas próximas a rios. Uma hora o rio vai transbordar, essa pessoa vai ser atingida. Bueiros, bocas de lobo que estão sendo entupidas por lixo, por sujeira, por mato e ninguém se preocupa, acha que isso é um dever do poder público passar na minha rua e desobstruir a boca de lobo, tirar o papel que está entupindo a galeria d'água e na realidade essa é uma preocupação que eu como pessoa, como cidadão é que tenho que ter. Então essa cultura é que vai fazer com que na realidade nós tenhamos o que hoje se fala muito é cidades resilientes, que nada mais é do que eu fazer com que a minha cidade tenha condições de dar resposta, ter estrutura para enfrentar esses desastres que vão a cada dia a mais acontecer. Se nós pegarmos as estatísticas de tempos passados próximos, 5, 10 anos atrás, nós vamos observar que a questão de granizo, vendaval, enchente, alagamento não eram tão constantes como estão sendo hoje. Uma porque a população tem aumentado, então a ocupação do terreno vai aumentando, então áreas que muitas vezes sofriam granizo, mas não eram áreas habitadas, hoje são. Rios que transbordavam e não atingiam pessoas, hoje atingem porque as pessoas estão morando cada vez mais próximas a esses locais. Então a tendência dos desastres é aumentar, nós vamos ter cada vez mais granizo em São José dos Pinhais, em Maringá, em Londrina, nós vamos ter cada vez mais alagamento, em Foz do Iguaçu, enfim, em todas as cidades nós vamos ter cada vez mais eventos provocados pela natureza que vão atingir as pessoas que moram nesses locais. Então é importante que as pessoas comecem a mudar essa cultura de se envolver também na questão de prevenção de desastre. E às vezes o que passa desapercebido é o que vai fazer a diferença dele perder o telhado da sua casa quando uma árvore cair sobre a mesma, né? De ele ter uma casa alagada porque transbordou o bueiro, um rio próximo à sua casa. Então são as culturas que têm que ser mudadas daqui para frente. Parabéns, contem aqui com a MAI, com toda a estrutura de comunicação e vocês vão ter também no site da MAI um link para conhecer melhor a defesa civil e as medidas preventivas que você pode tomar. Uma das mais importantes unidades da Polícia Militar do Estado do Paraná completou 25 anos de atividade. O 17º Batalhão de Polícia Militar, ele é responsável pelo policiamento na região metropolitana da cidade de Curitiba. Vejam algumas das solenidades e das festividades que abrilhantaram estes 25 anos do 17º Batalhão de Polícia Militar do Paraná. O 17º Batalhão de Polícia Militar, sediado em São José dos Pinhais, abrange oito municípios com quatro companhias descentralizadas, sendo a primeira companhia em São José dos Pinhais, a companhia de Araucária, a companhia de Fazenda Rio Grande e a companhia de Campo Largo. Autamente, o 17º consta com o efetivo de 540 policiais militares destacados na área do batalhão. Na verdade, hoje o 17º tem uma conquista que é a diminuição da criminalidade, de uma forma geral, combatendo os roubos, os furtos de veículos e outras situações semelhantes, principalmente o tráfico de droga, que o tráfico de droga agrega a todos os outros crimes violentos. Temos que salientar que hoje é uma data festiva, não só para o 17º Batalhão de Polícia Militar, mas também para a população de uma forma geral. Contamos com autoridades, prefeitos, vereadores, policiais e bombeiros militares, bem como todo o efetivo do nosso 17º Batalhão. E que a população também se fez presente, prestigiando, e é o retorno que nós, como policiais e militares, esperamos, o retorno principalmente da comunidade, porque, de fato, nós trazemos a segurança pública. Uma unidade importante, da qual tem ejetados comandantes gerais que passam por aqui e são galgados ao comando geral. Eis que uma área complexa, em que a polícia militar se consolidou como um braço forte do Estado para a defesa da sociedade, que agora completa 25 anos num espaço físico, que eu posso caracterizar como uma das unidades mais bem estruturadas de toda a Polícia Militar do Estado do Paraná, com estande de tiro, com núcleo de ensino, com sala de aula, com todo o suporte para o desenvolvimento de todas as atividades da Polícia Militar. E que, nessa data, se projeta como guardião da região metropolitana, tendo implantado, no ano de 2012, o 22º Batalhão, que desmembrou a área, e que consolida a pujança da Polícia Militar perante a sociedade paranaense. Eu quero agradecer a oportunidade de revelar a satisfação de ter sido comandante do 17º Batalhão por dois anos, e que me fez compreender a necessidade de você bem atender a comunidade. Porque a região metropolitana, embora contígua com a capital, ela tem características próprias e ela possui muita coisa que precisa ser tratada pontualmente. Então, ser comandante da região metropolitana, muito me ensinou a ser comandante geral. E eu fico com muito orgulho de poder voltar hoje aqui e ver, nesses 25 anos do 17º Batalhão, quanto ele cresceu. Quanto ele cresceu em responsabilidade, quanto cresceu ele em termos de atendimento, e principalmente, quanto ele cresceu em termos de reconhecimento público da população da região metropolitana. Então, está de parabéns, sim, a população em primeiro lugar, por ter uma unidade dessa formada por pessoas responsáveis. E parabéns, principalmente, a todos aqueles que integraram e integram o 17º Batalhão, que é um batalhão referência no policiamento da comunidade. Medalha de sangue significa, perante a corporação, quando você dá o sangue pela corporação, pela comunidade. Eu, numa situação em 2013, eu tive um cumprimento de mandado de prisão na cidade de Campo Largo, e houve troca de tiro, acabei rompendo os ligamentos do joelho, dando um afastamento de mais ou menos seis meses. E é por esse motivo que, daí, a corporação em si, né, pega e presenteia, né, concede uma medalha de sangue ao policial que dá o sangue pela abnegação, né, pela função de policial militar. Bem, qual o sentimento que eu possuo, tendo sido o comandante do 17º? É que o 17º, como eu disse até o comandante Tortato há pouco, o projetou para a vida pública, e o projetou também para a vida da polícia militar, e ele, pessoalmente, como policial militar. E eu me sinto como um integrante, até hoje, das ações desse 17º. Aqui nós aprendemos a como trabalhar com a comunidade, com o espírito comunitário, de um povo que era considerado, à época que comandamos aqui, de chácaras, um povo que realmente tinha um contato muito afinado com a corporação e muito comunitário. Então eu me sinto muito honrado de estar aqui hoje, comemorando os 25 anos de aniversário do 17º Batalhão, e também, ao observar e adentrar esse batalhão, observo também algumas obras que fizemos aqui, que deixamos como legado a todos os policiais desse batalhão do 17º. Portanto, me sinto muito feliz de estar aqui hoje, e tenho certeza que esse batalhão irá fazer, e continuar fazendo um belo de um trabalho para toda a comunidade aqui, que ele está afeto. Porque na minha época eram 22 municípios, hoje já não mais, né, são menos municípios. Mas eu tenho certeza que ele continua fazendo um belo de um trabalho, e sendo prioridade maior para a comunidade, aqui não só de São José, como de todos os municípios, aqui ele está afeto. Brunel, o que deve sua presença no evento de 25 anos do 17º Batalhão? É, a nossa presença é decorrente do respeito que toda a sociedade tem, em particular o Corpo de Bombeiros tem, com relação a essa unidade extraordinária, que já há muitos anos vem prestando um serviço primoroso à comunidade aqui da região. Então nós viemos aqui justamente nesse sentido, de reconhecer e de prestigiar a importância dessa unidade no contexto da segurança pública. Olá, meus amigos da TV Amai. Hoje um programa mais do que especial para você, associado. Aqui nos estúdios da TV Amai, a doutora Daniele, que é a nossa advogada. Doutora Daniele, nós sabemos que o Estado do Paraná, depois de cinco anos, finalmente regulamentou o seu Juizado Especial da Vara da Fazenda Pública. A Amai agora está prestando mais este serviço para o associado. Sim, nós vamos auxiliar os associados que desejam ajuizar suas ações junto ao Juizado Especial de Pequenas Causas e também ajuizar as ações, se o associado assim o desejar. Coronel. Obrigado. Nós temos um imbróglio, nós temos uma grande dificuldade. No ano de 2012, a Amai, o Fórum das Entidades, todos lutaram para que o subsídio fosse implantado como parcela única. O subsídio, ele então não teria mais os quinquênio, quinquênio, anuênio, seria extinto e nós receberíamos, do primeiro ao último dia, um subsídio em parcela única. Como é com os juízes, promotores, Polícia Rodoviária Federal, como é com os procuradores aqui do Estado do Paraná. Porém, o governo acabou mitigando, criando promoções, progressões, progressões, o nosso quinquênio passou a se chamar progressão, que na verdade dividiu em 11 parcelas. A Amai imediatamente entrou no Supremo, mas isso está demorando e isso vem prejudicando o nosso associado. O associado, ele pode pleitear esse direito individual que o Estado prometeu essa progressão, mas não está pagando aí desde setembro de 2014? Sim, nós vamos, a partir da semana que vem, estamos disponibilizando no site da Amai, toda a documentação necessária para que o associado possa fazer o ajuizamento, através do advogado, das progressões, para a imediata implementação da progressão que ele tem esse direito e a restituição dos valores atrasados. Para isso, o associado deve acessar o nosso site e ali buscar toda a documentação e reencaminhar aquela documentação via e-mail. Assim que a documentação estiver completa, nós vamos ajuizar essa ação junto ao Juizado Especial de Pequenas Causas, buscando a implementação e a restituição dos atrasados. Doutora, também temos diversos associados que foram promovidos, mas não estão recebendo o subsídio correspondente. Também eles vão poder ajuizar essa ação? Da mesma forma que as progressões, nós estamos ajuizando as ações individuais das promoções. Então, aqueles associados que foram promovidos e não receberam, não tiveram implementado em seus salários a diferença de promoção, nós vamos ajuizar as ações individuais, mais céleres e mais rápidas, pedindo a implementação imediata da diferença e a restituição dos atrasados. Para isso, da mesma forma que as progressões, toda a documentação estará disponível no site da Amai, o associado deve buscar a documentação e reenviar no site ou diretamente na sede da associação. Qualquer dúvida, pode buscar auxílio no Departamento Jurídico ou diretamente com a advogada doutora Daniela, que sou eu que vou estar ajuizando essas ações. Doutora Daniela, muito obrigado por esse esclarecimento. E aqui no Departamento Jurídico, além desses serviços, continuamos com todos aqueles que a gente já prestava. Continuamos apoiando, fazendo as defesas em FATDs, nas ADLs, nos conselhos, nos IPMs, junto à vara da Auditoria Militar, auxiliando também consultas em todas as áreas do direito, direito de família, direito previdenciário, direito trabalhista, tudo, tudo, tudo direito militar. E aqueles também que desejam entrar com ações individuais podem nos procurar também. A assessoria prestada pela MAE é integral. Muito obrigado. Meus amigos, você que é associado da MAE e que está numa dessas situações, que já tem direito à tua progressão, que já tem direito à tua promoção, mas ela ainda não foi implementada, procure aqui o Departamento Jurídico o quanto antes para poder fazer valer e ser reconhecido o seu direito. Estamos terminando mais um programa da sua TV AMAI. Neste programa, você viu como é importante a sua participação na defesa civil, além dos 25 anos do 17º Batalhão e as importantes atividades que a MAE vem desenvolvendo em favor do seu associado. A MAE, a entidade que luta por você. É bem-vindo-vindo.